Música Galera, estamos no segundo dia do Libre Softline 2017 e estamos recebendo agora aqui na Meeple TV nosso amigo Antônio Pop, o homem por trás da Redbox, uma das empresas que mais cresce hoje no mercado nacional, não só no Boring Game, mas no RPG e outras diversas vias. Você acabou de chegar, Pop, bem-vindos a Meeple TV, você acabou de chegar, na verdade, a Gris, poucas horas atrás da Gen Con, nos Estados Unidos, como que foi? Explica pra gente, como que foi o evento lá? Eu, assim, primeiro eu fiquei muito surpreso com a diferença da Gen Con em relação a essa, são dois eventos bem diferentes, eles têm focos diferentes, na Gen Con você foca o jogo, não importa qual tipo de jogo seja, se for jogado numa mesa, ele é foco da Gen Con, é assim, é um pouquinho mais board game, eu acho que na Gen Con você tem um pouquinho mais de coisas pra fazer, além de ver esplendimento de empresa e jogar. É menos business, será? Não, pro americano é sempre mais business, mas é um business mais variado do que só o stand de jogo, stand de jogo, stand de jogo. Ele tem uma concepção um pouquinho diferente, mas assim, ele não anula a Essen, continua achando o Essen, por exemplo, melhor que os negócios. Acho que pra sentar com as outras empresas e fazer reuniões de negócios, licenciar, pegar licenças, acho que o Essen ainda é melhor. Você tem mais empresas. Uma empresa com mais opções também. Mais opções. A Gen Con é um mercado mais Ameritrash, é isso? que as pessoas imaginam, mas baseado em franquias, mas baseado em grandes nomes, grandes títulos. Sim, com certeza. É até estranho, assim, pra quem tá acostumado com o Essen, você pega as grandes empresas alemãs, que dominam lá, tem estandes gigantescos em Essen. Você chega na Gen Con, o stand daquela empresa que tem... Tá mais modesto. Tá pequenininho, num cantinho, tá com uma seleção bem reduzida de jogos, não consegue botar tudo aquilo que ela vende em Essen pro cliente americano comprar, tem essa certa diferença. Não é a mesma coisa, não é o mesmo público. A Redbox é uma empresa que tá no mercado hoje no Brasil, fazendo justamente o seu nome, mas em jogos, não são euros, mas pra gamers, voltados pra gamers. Sim. A sua intenção hoje de ir na Gen Con, foi, de repente, explorar novos mercados? Ver um pouco do... Trazer alguma novidade? Como foi essa sua experiência? A gente tá sempre buscando dar uma... Tornar o nosso catálogo um pouco mais plural, mas não transformar o catálogo num Frankenstein, né? Sim, sim. Assim, cada título ele precisa necessariamente conversar... Saber o seu nicho, conhecer o seu público, mas... com algum produto que você já tenha, pra você não ficar impossível de você vender aquele produto pro público muito diverso do que você tem. Então a gente sempre procura, e aumentando, e melhorando, buscando um tipo de jogo que a gente não trabalha, pra poder expandir o público que a gente quer atingir. Então ter ido na Gen Con, além da gente conseguir trabalhar licenciamento de RPG, que em Essen é nulo, né? Sim. Eu não consigo licenciar RPG em Essen, na Gen Con a gente conseguiu. A gente... Opa! É, a gente conseguiu. Olha, vamos dar uma de imprensa pra ele? Bora, imprensa. Imprensa aí. Imprensa. É a nossa nova técnica de imprensa. Só tem um grande problema. Se não tá assinado, eu não posso divulgar. É lá, exato. Muito recente ainda, né? Mas vamos saber que tem coisas tão possíveis, possibilidades surgiram. Surgiram novos negócios na gente comprar Redbox. Foi extremamente positivo, muito mais assertivo que a Essen, inclusive. Às vezes você faz duas reuniões pra cada jogo que fecha. Na Gen Con o índice de aproveitamento foi melhor. O americano é business. É business. É, ali é no tete-a-tete. Vamos fazer tal jogo? Vamos. Tá, o que eu preciso? Assinar um e-mail. Então beleza, eu te mando um e-mail na terça-feira. Tá licenciado. Acabou. E também o contrário, né? A gente apresentou aqui, a gente viu vários jogos, né? De autores nacionais, né? Que a Redbox vai estar lançando aí. Sim. Alguns em financiamento, alguns em venda direta e tal, né? Eu queria saber depois um pouquinho do calendário. A gente mostrou vários separados aqui. Quem sabe dar um cronograma. E a gente sabe também, que alguns autores falaram, que você foi lá apresentar também. Sim. E como é que foi a recepção? Como é que tá sendo isso? A gente já vinha trabalhando os três jogos finalizados da Redbox. A gente não vende protótipo, né? A gente fecha o produto e só trabalha com a venda do produto pronto. Então a gente já vinha trabalhando Labirinx, Psukid e Paper Town. Ainda com o nome de Micrópolis. Sim. Feita a campanha, um barulho bom no jogo. Isso. A gente já vinha vendendo esses jogos para os parceiros lá de fora. A receptividade já tinha sido boa. A gente já tem alguns mercados aí naquele esquema do só falta sentar e fechar. E assinar para fechar. E na Gencom a gente intensificou isso. Tentando buscar um parceiro americano e mais parceiros europeus para poder passar essas recensas adiante. A percepção que a gente teve é que vai ter empresa grande na Europa, por exemplo, vai brigar por jogo ali. Porque tem duas, três ali que querem o mesmo jogo e eu não sei o que elas vão fazer hoje. Que ótimo. Eu ainda não posso falar qual é, mas... Lógico, lógico. Elas que se virem. Ótimo. Está invertendo um pouco a situação isso? Mas tem que inverter. Porque quando a gente está a localizar um jogo, eu sei que é a briga, né? A gente vê as editoras todas lá às vezes mitigando, né? Conseguindo uma licença ou outra tal. Isso foi muito presente nos últimos anos no Brasil. E agora vamos deixar que elas briguem um pouco pelo editor nacional, pelo produto nacional. Para o mercado daqui, por exemplo, ter a ciência de que a gente consegue atingir um nível tal de produção, de qualidade de produção, que o gringo olha e quer. Não só de produção, mas com o mercado também. Vamos falar um pouco do sucesso que foi a campanha agora do Terebral Ancient Things. Como que foi isso? Era esperado isso? Então, ele foi quase 50% acima do que a gente pessoalmente tinha como meta. A nossa meta inicial era extremamente baixa, mas a gente tinha uma meta, a gente acreditava que o jogo chegaria a 70 mil. Sim. Não acredito... Chegou a... 132 e 500. Não acredito que o jogo vai passar de 70 mil, mas tudo bem. Vamos fazer meta extra até 100, porque aí é 30% a mais, coisa e tal, o Paraná não vai passar disso. Foi um pouco complicado de conseguir essas metas extras com os gringos, porque a gente tinha que fazer material próprio do Brasil. Localizado. E eles não queriam no primeiro momento. A partir do momento que a gente começou a fazer e o financiamento deslanchou, aí os caras queriam fazer muito mais coisa. Não, peraí, agora também não é assim. Eles perceberam o potencial do mercado brasileiro. Mas quando perceberam, infelizmente, foi um pouquinho lutar. E é uma coisa interessante para eles, porque é um jogo que já tem um certo tempo de mercado. Eu gosto muito de jogo, sabe disso, né? Sim. E o hype esfria, né? Porque lá fora o jogo já tinha sido lançado. Aí os caras veem uma campanha como essa que coloca o jogo em discussão de novo, eles mesmos se animaram por isso. Foi, foi. Eles já estavam preparando, por exemplo, a campanha do Ancestral Barfix 3 para o ano que vem para o Kickstarter deles, né? E... No caso, uma terceira campanha, né? Uma terceira campanha, né? E com essas cartas novas do nosso folclore, já aí parece que vão virar... A Brazilian Expedition. É uma Amazon Edition. Então, assim, de repente, o gringo vai ter acesso ao que a gente está tendo... Quero ver os americanos tudo falando de saci. Só para ver... Saci. Eu quero ver o americano falar mapinguari. Uh, beleza. Mapinguari. Quero ver o rado fazer o vídeo disso aí. E a gente teve uma... E a gente teve uma reunião com eles agora na GenCon e o gringo está sim, numa satisfação, numa felicidade absurda, porque, cara... Uma sobrevida que ele não sabia que tinha. O mercado de vocês nunca que eu imaginei que fosse fazer 130 mil. Bateu o meu financiamento de jeito nenhum. Nunca que isso ia acontecer. O que vocês fizeram foi brilhante, foi fantástico. Assim, se a gente converter dólar para real, não. Mas em valor nominal, a gente fez mais do que eles. E o gringo ficou assim. Como pode? Eu vendi para o mundo inteiro que não vendia o que vocês venderam. E o Brasil, né? Foi mais... Só. Esse é o mercado brasileiro. É só... Não duvidar dele que vai. Estão comemorando aqui, ó. O sucesso da Redbox. Tá me fechando, hein, pessoal. Valeu, valeu. Tá me ótimo. Bom, eu tenho certeza que a gente vai trazer muita novidade, então. O Pop. Essa pré-semana aguarda mais lançamentos, mais novidades. Qual é o que está agora na trilha de produção de chegar, Pop? Vamos atualizar o pessoal com a agenda de lançamento. A gente está... A gente está com o produto embarcado. A gente recebeu um e-mail ainda estava nos Estados Unidos. O Kanagawa, mais um monte de playmatch, os sleeves estão embarcados, estão chegando, estão no meio do caminho. Os sleeves estão voltando. Estão voltando. Ah, que maravilha. É o melhor sleeve do Brasil. Já falo isso com vocês, é o melhor sleeve do Brasil. É tão bom que isso cortou. Ficou out of print. Concordo. Começamos a usar também. A gente fez umas mudanças na produção para evitar que a gente tenha esses gastos. Sim. Então, agora, de dois em dois meses eu estou recebendo o sleeve. Não vai mais ter e acabar. O sleeve Redbox é nível Fantasy Flight Premium. É isso aí. É muito bom. É excelente. Fico muito satisfeita. Sério, é muito bom. Fico muito satisfeita. E foi nisso mesmo que a gente chegou. Vamos falar que é melhor do que o da Fantasy Flight porque é o tamanho certo. Ele é justo. Sobra muito em cima. Sobra muito em cima. Sobra muito em cima. No cap, na caça. Depois... Exato. O que mais? O que mais está vindo aqui? Agora a gente tem financiamento coletivo de Suquid para esse semestre, Paper Town para esse semestre e DPCs, né? Deep Seeks e cangaços para o início do ano que vem. Início do próximo ano. E Letters from Whitechapel também está aí prontinho. Só vai começar a rodar. Sombras da noite? O que é o nome? Letters from Whitechapel é o Cartas da Noite. Cartas da Noite. É o Sombras da Noite. Era o título em Portugal. Eu acho que sim. Cartas da Noite são mais importantes. E assim, gente. Só abrindo um parênteses. Ter que fazer essa tradução não foi opção nossa. A gente foi obrigado a traduzir. Com certeza. Por mim, manteria o original. Mas não pode, não pode. Eu não vou discutir. Faz sentido dar mais grande no jogo porque a mecânica das cartas são muito importantes na narrativa. Sim, sim. De todo sentido. E a gente está com... terminando a produção do Masquerade com a Rippo na Bélgica para retirar agora em setembro. Que Maravilha. Outro jogo que eu adoro de personagens secretos, jogo rápido, party game, mas com uma pegadinha além disso. Vamos mostrar também aqui na Mipo TV todos esses lançamentos. Muito obrigado. Estão top? Eu que agradeço a oportunidade. Carinho de vocês. Mipo TV está sempre aberto para todos os lançamentos. A gente aguarda mais dúvidas. Vamos mandar tudo para cá. Bora jogar nessa mesa ali. Agora nessa mesa. Até a próxima, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau.